Bom, vamos lá, sem desculpa pra não estudar, porque hoje é dia de Física. Bora continuar aula de Física, hoje é aula 4, Sistema Métrico de Unidade, bora lá. Hoje é rapidinho, eu já tinha gravado, já tinha assistido, só que ficou sem áudio, ficou sem meu áudio, e aí eu vou assistir de novo, mas não tem problema, é bom que vira uma revisão, beleza? Então, bora lá. Seguinte, tô aqui, ó, tá marcado que eu já assisti, né? É porque da outra vez eu assisti e não pegou meu áudio aqui na minha fala, só tinha o do vídeo, mas não tem problema, eu gravo de novo, Sistema Métrico de Unidades, eu também já fiz o exercício, ó, mas não tem problema, eu faço de novo, sei que dá pra fazer várias vezes, né? Então bora lá, hoje a aula, ó, são 6 minutos 56, então é rapidinho, deixa eu mudar aqui. Play. A unidade básica de distância no sistema métrico é o metro. Já até anotei tudo, tenho todas as anotações, eu falo de quilômetro, métro, centímetro, milímetro. Metro. Spoiler. Pra gente ter uma ideia do tamanho de um metro, o ser humano médio tem entre 1,5 a 2 metros de altura. Uma pessoa de 1 metro e meio não é muito alta, mas alguém de 2 metros é sim bastante alta. Se você mede 2 metros ou mais, pense em jogar basquete, por exemplo, nesse desenho do Leonardo da Vinci, esse homem médio tem mais ou menos 1 metro, um pouco mais que a metade da sua envergadura. Deve ser por aqui. Claro que meu desenho é aproximado, só dá pra dar uma ideia do comprimento de 1 metro. Aqui escrevi um M minúsculo, que é uma forma mais curta de representar o metro. As menores coisas que você mede com o metro no ser humano são sua altura e envergadura. Ah, eu lembro que no outro vídeo eu falei, esse cara é o dublador, é aquele Wendel Bezerra, né? Ele faz esse negócio da Discovery que ele faz, é conhecido, né, esse dublador. Acho que na época não tinha inteligência artificial pra fazer, deve ter sido ele mesmo, né, que fez a voz. Coisas menores, como o metro, como a altura de um arranha-céu. Este aqui é o Empire State Building, que já foi o maior prédio do mundo e hoje é mais um dos muitos... 443 metros. Prédios altos do mundo, ele tem 443 metros de altura. 443 metros de altura e está na maior escala de coisas que podem ser medidas com 1 metro. Ah, mas e se eu quiser medir coisas ainda maiores do que isso? Bom, o sistema métrico oferece prefixos que são múltiplos de metros. A unidade de distância, que é maior do que 1 metro e é mais usada, é o quilômetro. Eu já ouvi gente falando quilômetro, mas a pronúncia certa é quilômetro. Equivale a mil metros. Mil metros. Quilômetros são usados para calcular distâncias dentro de uma cidade ou entre uma cidade e outra. e até dá para medir o raio do planeta em quilômetros. Para a gente ter uma ideia, este aqui é o mapa da cidade de Nova York. Certo. E aqui está a escala. Esta distância é de 5 quilômetros. 5 quilômetros. Para ter uma noção, o quilômetro é o símbolo, 5KM. O K e o M, minúsculos, formam o símbolo de quilômetros, que seria igual a... Se um quilômetro é igual a mil metros, 5 quilômetros será 5 vezes mais. Será 5 mil. 5 mil metros. 5 metros. É essa distância aqui. 1 quilômetro seria 1 quinto disso. Então, nesse mapa, 1 quilômetro seria mais ou menos isto aqui. Tem outras unidades no sistema métrico que permitem a gente descrever distâncias menores que 1 quilômetro, mas maiores que 1 metro. Elas não são muito usadas. Mesmo assim, eu vou listar aqui para vocês saberem que existem. Tem o hectômetro. É tão raro que não ouço muita gente falar nele. Um hectômetro é igual a 100 metros. E temos o decâmetro, que são 10 metros. Eu vou escrever de laranja. Eu nunca ouvi falar desse. Porque... Ectômetro e decâmetro. Por exemplo, não é comum alguém dizer que o Empire State Building mede 4,43 hectômetros ou 44,3 decâmetros. O mais comum é dizer que ele mede 443 metros. Você deve pensar, tá, tudo bem. Usando essas unidades do metro, eu consigo descrever distâncias maiores que 1 metro, que são múltiplas de 10, 100 ou 1.000 metros. Mas, e para distâncias menores? Muito bem. O sistema métrico tem unidades para isso. A unidade que corresponde a 1 décimo do metro não é muito comum também, mas é o decímetro. O decímetro é 1 décimo do metro. Outro jeito de falar é que 1 metro é igual a 10 decímetros. O símbolo é dm, não é uma unidade muito usada, mas a uma escala abaixo desta já está o centímetro, que é uma unidade muito conhecida e usada, o centímetro. Centímetro é... E o prefixo centi significa 1 centésimo, isto é, 1 centésimo do metro. 1 metro é igual a 100 centímetros. 100 centímetros. Se quer saber a escala de 1 centímetro, imagine que esta rã aqui na mão desta pessoa deve medir vários centímetros. 1 centímetro neste desenho seria mais ou menos essa distância, certo? Se quiser medir coisas ainda menores, tem outra unidade bastante usada, que é o milímetro. Certo. Esse também é conhecido. E o prefixo mili se refere a 1 milésimo, ou seja, 1 milésimo do metro. Outro jeito de encarar é que 1 metro é igual a 1.000 milímetros. Vou usar os símbolos para a gente se acostumar com eles. 1 metro é igual a 1.000 milímetros. Se quiser saber o tamanho de 1 milímetro, procure a escala de coisas que são menores que 1 centímetro. Essas formigas, por exemplo, devem medir 3 ou 4 milímetros. Então, 1 milímetro neste desenho seria mais ou menos isto aqui. É importante entender que dá para usar unidades diferentes dependendo da escala que estamos medindo. Também é útil entender a que esses prefixos típicos se referem, porque aqui eles são usados em distâncias. Eles se baseiam na unidade básica de distância. Mas quando medimos volumes ou outras coisas no sistema métrico, os mesmos prefixos aparecem. Quando trabalhamos com qualquer medida, quilo refere-se a 1.000, 1 quilômetro é 1.000 metros. Hecto refere-se a 100, 1 hectômetro é igual a 100 metros. Deca refere-se a 10, deci refere-se a 1 décimo, 1 decímetro é 1 décimo do metro. Cent é 1 centésimo do metro. E mili refere-se a 1 milésimo. Opa, acabou. Aula rapidinha. Hoje foi bem curtinho, né? A aula é rápida. Depois eu vou fazer o exercício. Eu já tinha feito, só que não gravou. Não prestei atenção no áudio. Faz parte. Beleza? Então, é isso. Aula rapidinha, sistema métrico de distância. Aí tem o primeiro exercício de todos. E depois tem mais duas aulas e outro exercício nessa fase aqui. Beleza? Então, é isso. Bora para o recado final. É isso. Sempre lembrando que tem o link na descrição, tanto da Khan Academy, quanto do Discord, nosso grupo de estudo no Discord. Quem tiver interesse, link na descrição. Recado final é esse. Espero que você esteja estudando. Até daqui a pouquinho. Tchau.